Devia ter tampado esse poço aí, né, que a gente puxar o rapaz aí morto aqui dentro. É isso mesmo, pessoal, a história é de arrepiar que tem nessa casa aí. Aí, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Quero mostrar uma coisa para vocês hoje aqui, ó. Vou ter que ficar com faixinha no colo aqui, ó. Olha o bagulho de poção que nós achamos aí, gente. Olha, que poção sinistro. Só vou contar um pouco da história para vocês. Ih, já levantamos de novo esse poço. Vamos fazer uma pesca magnética aí, pessoal, que contaram uma história para nós de arrepiar os cabelos mesmo. Aqueles que tem o cabelo para arrepiar. Não sei se vocês já ouviram falar da lenda do lobisomem, pessoal. É o que nós vamos contar para vocês. Eu não sou muito dessa parte de folclore aí, dessa questão, hein. Colocar o faixinha aqui. Mas contaram, a gente tem que repassar para vocês. O que contaram para nós aí, que aqui vivia um rapaz aí que era um lobisomem. É isso mesmo, pessoal. A história é de arrepiar que tem nessa casa aí. Vou contar a história para vocês. Vou trazer vocês aqui dentro agora um pouquinho para vocês dar uma olhadinha aí. Chega aí, pessoal. Aconteceu aí, pessoal, que essa pessoa, ela sabia que era um lobisomem. Vou contar a história como contaram para a gente aí. O vizinho que relatou. Que diz que ele sabia que ele era um lobisomem e não conseguia conviver mais com isso. Porque o que acontece, tudo que ele aprontava durante a noite, tudo que ele fazia de maldade, no outro dia ele recordava isso aí e ele não estava conseguindo mais viver. E o que nós íamos fazer aqui? Fazer um detectorismo naquele poço ali. Porque por tantas vezes aí, por tantas noites aí de lua cheia, ele está saindo para a rua aí, fazendo as coisas erradas que ele fazia. Por último, ele começou a sentir vontade de comer carne e começou a atacar pessoas. Foi o que contaram para a gente. Não sei se é verdade. Acredito quem quiser. Mas ele sentia vontade de comer carne de pessoas mesmo. Aí ele viu que não tinha mais solução para a situação dele aí. Ele pulou dentro daquele poço ali e ali mesmo ficou. Então, nós vamos fazer uma pesca magnética para saber se a gente acha alguma coisa aí desse lobisomem, para saber se a gente resolve esse mistério aí de uma vez por todas. E trouxe vocês aí para acompanhar esse detectorismo, essa história inusitada aí. Uma história cabulosa, né? Vamos lá pessoal, vamos naquele poço e depois vamos fazer uma exploração dentro dessa ruína aqui, que é onde ele morava, para saber se a gente consegue localizar alguma coisa aí que leve nós até essa história cabulosa aí. Vamos lá pessoal. Vamos primeiro testar quantos metros que dá. Isso aí tem que pisar para as beiradinhas aqui, gente, porque o poço é inteiro aqui, ó. É enorme, enorme esse poço. Ó, água. Um, dois, três metros mais ou menos de água. Opa, eu acho que é porque bateu alguma coisa, vai mais para baixo, hein? Caramba, gente, vamos ver o que aconteceu com esse homem aí. Olha. Tem bastante lixo aí, ó. Muito lixo que foi jogado. Vamos ver se veio alguma coisa. De primeiro não veio nada, só uns ferrinhos ali, ó. A gente vai se empolgando. Olha, parece que pegou alguma coisa, hein? Vamos ver. Olha aí, ó. Uma latinha. Ah, essa grusa, ó. Tá aí, ó. Mas, ó, o detalhe é que ela tá cheia. Uma lata bem antiga, né, gente? Uai, não tem dados de trem aqui, não, gente? Mas tá aí, ó. Uma lata de cerveja, é isso? Mas parece importada essa, hein? Não tinha visto dessa, não. Diferente, né? Tem o lacre dela diferente, hein? Parece uma lata muito antiga, hein? Vamos dar sequência na nossa busca, hein? Começamos bem. Vamos de novo, lá, aquele cantinho, embora, né? Ó, foi-se embora. Eles deviam ter tampado esse poço aí, né? Porque, né, acharam o rapaz aí morto aqui dentro. Saber se ele colocou alguma coisa ou não. Olha aí, veio alguma coisa aqui, ó. Nossa, gente, esse aqui é interessante, hein? Olha. Não tem mais nada. Esse aqui é interessante, hein, gente? Olha aí. Talvez você esteja escutando alguns barulhos, porque aqui tem uma avenida bem movimentada do lado, aqui, ó. O número 2 é 7275, aí. Show de bola, hein, gente? Um cadeadão antigo, hein? Bem detonadinho já. Era pra... Se esperava que fosse assim mesmo, né? Então vamos dar sequência na nossa busca, hein? Em busca dos perfeitos do lobisómino, gente. Vamos lá. Vamos lá mais pra baixo aqui, ó. Eita. Eita que tá. Olha, ó. Pesou. Pesou, soltou. Ih, tá vindo alguma coisa, tá vindo. Nossa. Pegou com uma coisa bem pesada, gente. Ah, soltou. Ah, não, mas tá vindo alguma coisa ali, mas não. Deve ter mais coisa ali. Veio menor, com certeza. Olha. Uma latinha. Uma lata. Óleo doméstico, Shell. Ué? Óleo doméstico. Doméstico. Ah, lubrificante pra impedir ferrugem, essas coisas. Show de bola, hein? Ó, dá pra ver que tem até óleo aqui, ó. Por isso que não enferrujou a latinha, hein? Alguém já viu uma latinha dessa? Bonitinha, né? Mas, vamos ver o que é aquele negoção grandão que grudou com uma coisa pesada ali. Vamos ver o que é. Vou jogar de novo aí. Vou jogar de novo aquele canotinho ali, gente. Porque parece que ele grudou uma peça grande ali. Olha o quanto lixo tem aí dentro, gente. Olha aí, ó. Pesou? Ah, soltou o danado. Ah, não. Tá vindo um pedaço, pelo menos ali. Eu acho que pelo menos um pedaço. Nós tiramos aí. Olha aí, ó. O que será que é esse negócio aí, gente? Olha aí, filma aí, cara. Mostra o pessoal aí em cima aí, como é que é. Olha aí a proteção aí, pessoal, do pulso. Porque isso dá um eco, tá? Uh! Dá eco. Olha aqui, ó. Parece um banquinho de bicicleta, né? Deixa eu aqui do ladinho. Olha aí, pessoal. Não sei o que que possa ser. Um banco e um mini banco aí, ó. Tá vindo trem aí, gente. Veio buzinando, bicho velho. Não sei o que que possa ser aí. Quem souber, comenta aí. Que tem aquela marcação ali, ó. Primos. Parece um banquinho de bicicleta aí. Eu achei estranho um banquinho de bicicleta. Mas, enfim. Eu acho que faz assim. Bom, não sei o que possa ser aí, pessoal. Quem souber, comenta aí. Que ajuda muito. Jogar de novo ali, gente. Mas já pensou nessa história cabulosa, né, gente? Imagine, o rapaz sabia que ele era um lobisomem. Ele lembrava de tudo que ele fazia nas noites anteriores aí. E no outro dia ele não conseguia olhar para o espelho. Ele se remoía de remorso, né? Do que ele fazia. A ponto de ele vir se jogar nesse poço aí. Eu não vou aqui expressar a minha opinião. Que esse negócio de lobisomem, essas coisas aí. Mas, é... Tem muitos que dizem que é verdade. Tem outros que dizem que é mentira. Então, eu vim fazer meu trabalho. É para a gente tentar resgatar alguma coisa. Que leve nós a essa história de ser lobisomem cabuloso aí. O lobisomem que gostava de carne. De gente. Vamos ver o que é aqui. Olha lá. Pegou alguma coisa lá, cara. Vou filmar. Vou mostrar para o pessoal. Olha aí, ó. Pegar um martelo lobisomem do teu jeito aqui, ó. Tem bastante coisa nesse poço aí. Tem um lixo, mas tem bastante coisa diferenciada. Olha aí, ó. Esse aqui é um, ó. Não sei o que possa ser, ó. Um negocinho de segurar aqui, ó. Quem sabe seja um martelinho, um machadinho aí. Será que esse aqui que ele usava? Fazer a sua caça durante a noite, hein? Era com isso que ele caçava ou ele caçava com a garra mesmo, hein? Só Deus sabe, hein, gente? Vamos tocar nosso barco para frente aí. Estou até com medo desse poço agora, hein? E lá vamos nós de novo. Viar aquele cantinho lá. Ah, parece que tem uma tampa de vaso ali. Crente os pais. Será que o bicho usava para cagar aqui também, gente? Ó, pegou. Grudou alguma coisa pesada, hein? Olha aí, ó. Tem uma carreta encostando aqui perto. Olha aí, ó. Esse aqui é bonito, hein, Renato? Ai, meu dedo, ó. Nossa, cíliperna. E mais alguma coisa aqui que... Tinha aqui do ladinho. Esse aqui é interessante. Olha lá. Tem um sininho ali. Quando você aperta aqui, ele chacoalha, ó. Show de bola, hein, gente? Uma campainha. De casa antiga, ó. Ih, já estraguei o trem. Ah, não. Será que é esse aqui que ele fazia para a hora da janta? Tende aos pais. Vamos lá de novo lá, porque grudou alguma coisa pesada, ó. Um lugar meio... É bem sombrio aqui, hein, gente? Vamos fazendo assim, ó. Opa, grudou. Ó, você vai ficar barandinho assim, grudou alguma coisa. Bem debaixo da tampa do vaso ali, ó. A gente não usava para cagar aí, com certeza. Vamos ver o que que é. Olha lá, tá vindo ali, ó. Olha aí, gente. Essa tá velha, hein. Olha. Bem apodrecida. Não tem mais nada. Olha. A fechadura da casa, hein. Será que se a fechadura tá com a fechadura da casa? Nossa, essa aqui tá apodrecida, hein, gente. Mas é aquelas bem antigonas mesmo, hein. Olha que legal, hein, gente. Que achado interessante, hein. Vamos dar sequência na nossa busca, então. Vamos ver o que mais nós achamos aí. Vai nesse cantinho aqui que nós não estamos indo ainda, não. Opa. Olha aí. Ah, pegou alguma coisa grande, bebê. Olha lá. Meu Deus do céu, tá, viu? Nossa, tem alguma coisa muito grande aqui, gente. Vamos puxar devagarzinho pra ver se a gente consegue trazer. Ah, mas ela tá estrapando a peça. É uma peça muito grande ali. Vamos ver. Vou jogar de novo no campo. Olha, tá vindo alguma coisa aqui, ó. Mas não é isso que pesou, não. Aí não deixa ter sido um achado interessante. Nossa Senhora. Olha aqui, cara. Mostra aqui de fora pro pessoal aqui. Olha aí, pessoal. Alguém sabe o que é esse aqui, ó. Se não sabe, vou até falar. Esse aqui é de cortar cabelo, gente. Essa aqui que usava antigamente pra cortar o cabelo. Não tinha maquininha ligada na luz aí. Ó, tá até funcionando, hein. Ó. Olha ali pra vocês verem, ó. Show de bola de achado, hein, gente. Olha. Aqui é o pente, ó. Pra raspar a careca. Você ia passando aqui assim e só, ó. E, ó. Não ficava um fio na cabelo. Gente do céu. Esse aqui é interessante, hein. Mas não é esse que me impressionou, não. Tem alguma coisa grande ali. Vamos tentar tirar. Vamos tentar tirar agora, hein. Legal? Vamos ver. Eu quero ver o que tem ali de tão grande ali, gente. Tô com medo de pisar aqui. Mas vamos lá. Ó, já pegou. Já soltou também. Dá uma aflição na gente que vocês não têm ideia. Não, dá mais pra lá, turma. Ó, pegou. Grudou. Grudou. Uma coisa muito grande ali. Será que... Vamos achar um... Ah! Alguma coisa que agora revela esse mistério que a gente fez por todas? Olha aí, gente. Olha aí, gente. Só lixo mesmo. Não, mas tem uma coisa muito grande ali. Não é possível que a gente tem que entrar dentro desse esposo. Mas é ruim que eu entre. Que coisa, gente. Não quer sair o trem. Ó, pegou. Ó. Ó. Ele pega e solta, ó. Juntou. Hum, danado. É uma peça muito bem, muito enferrujada, que não tá pegando muita aderência no livro. É uma agonia, vontade de pular lá dentro pra ver o que quiser. Até agora, não é? Acho que eu vou desistir. Os outros lados aqui, a gente já foi em tudo. Só esse aqui que tá quicando, meu amigo. Só falta esse, só. Por que tem que ser assim? Ele podia acertar um balãozinho e vim, né? Olha aí, eu vou desistir. Porque eu acho que é algum pedaço de ferro grande que jogava dentro aqui e não tá vindo. Olha aí, então, meus amigos e minhas amigas, vamos finalizar a nossa busca. A gente sofreu pra caramba pra tirar lá. Era uma barra aí, um pedaço de portão. E ficou o resto lá, não saiu tudo. Mas é um pedaço de portão, a gente já viu. Então, não vamos nem se matar aí por causa de um pedaço de portão velho que não dá nem pra usar. A gente queria descobrir mistérios aí da propriedade. Então, esse aqui foi o que a gente conseguiu encontrar, ó. Uma fechadura de porta, um machadinho caçador da noite, vamos dizer assim. Um cortador de cabelo, de pelo, de lobisomem, né? Uma lata de cerveja fechada, lacradinha, ó. Cheinha, cheinha. Um cadeado. Uma campainha pra hora de jantar. Uma lata de óleo. E um banquinho de bicicleta. Eu acho que seja aí, mas quem souber, comenta aí que eu não conheço essa peça aí. Vamos agora dentro da casa. Vamos fazer uma exploração lá dentro. Já fizemos aqui, já ficamos duas horas e meia nesse poço e não veio mais nada. Só tá grudando só a mesma peça que esse resto de portão. Outras pecinhas é bem provável que não tenha mais nada ali. Então, só pulando lá dentro pra saber. E eu não vou pular lá não, senão a gente vira janta de lobisomem. Então é isso, pessoal. Quero agradecer vocês mais uma vez pela companhia. E não esquece de voltar amanhã nesse mesmo horário aí, que vai ser aonde a gente vai postar o vídeo dentro da casa. Vamos ver o que nós vamos achar por debaixo daquele forro ali, por debaixo do sualho, que é um sualho fundo ali. Um soto, né? Que eles dizem. E por cima daquele forro, vamos revirar tudo ali pra tentar localizar alguma coisa desse lobisomem. Saber se ele deixou alguma coisa escrita, alguma coisa assim nesse sentido. Legal? Então, mais uma vez, obrigado pela companhia e até uma próxima aventura. Se Deus assim permitir. Vamos fazer isso aqui. Vamos nessa? Vamos lá.